Vem, que hoje é aqui no Curral do Búfalo, o Carabalho. Alô, Sorão! O Furioso do Marajó. O Carabalho vai estremecer o planeta Terra. É o Carabalho! Eu quero ouvir você! Quando faz amor... O Furioso do Marajó. Vou estremecer na rua, pra todo mundo ver. Eu estou na rua, e eu amo você! Não sei me entender... Eu quero ouvir você! Eu quero ouvir você! Eu quero ouvir você! Eu quero ouvir você!